Eu não sei se será mais uma fonte aberta há muito tempo e atrás deles você vê algumas mamadeiras lá no fundo. E aí, tem alguma coisa aí? Só se você quiser mamar, Rubão. Tô brincando, Té, que tem mamadeira aqui, ó. Ah, tá. Eu olho pro Arthur assim. Não, eu tô olhando pra vocês assim, ele já quebrou o armário. Eu tô com um sorrisão assim, eu gostei pra caralho da piada que eu fiz.